A Associação Amigos do Rim promoveu o show beneficente Como Vai Você, realizado no Teatro Trianon e com a participação de 10 artistas da cidade, que fizeram uma bela homenagem ao rei Roberto Carlos. Confira! A sua vida Peço a alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso Só saber Como vai você Que já modificou A minha vida A Associação da minha paz Tão dividida Nem sei se eu gosto mais de mim Ou de você Vem E a sede de amar me faz o melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto lhe Fazer feliz Vem 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 mais um ano Contribuir com a Associação dos Amigos do Rim Eu vivo esse momento lindo, maravilhoso, beautiful Meu Deus Meu Deus, meu Deus Dê uma voltinha por favor Tini Erlander Que luxo Que luxo Essa talentosa artista, cantora Que dispensa Tini Erlander O que você preparou para essa linda homenagem ao rei Roberto Carlos Surpresa Ela é desse jeito Surpresa 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 São duas canções lindas Que eu gosto muito Porque o mais engraçado é que de todo repertório Todos os cantores foram mais para o início da carreira dele Então eu acho que quem estiver no Trianon vai se apaixonar Assim bacana, bacana e principalmente a iniciativa afinal de contas é um show puramente musical, lindo e com uma causa nobre uma causa muito nobre eu acho que nós artistas devíamos nos unir mais para causas desse valor porque hoje em dia o mundo está muito abandonado, as pessoas estão muito abandonadas então em todas as áreas não só os cantores, os músicos mas assim, de todas as áreas eu acho que a gente deveria estar mais unido o nosso Brasil merece isso mais abri-los que me agarrar nos teus correnos pra não cair o teu amor Outra atração do show Beneficente Como Vai Você? é o nosso Prata da Casa Gil Paixão Gil, e aí? Repertório, nem se fala de primeira, né amigo? Pois é, Ronaldinho, é um privilégio estar participando desse evento representando o rei da música brasileira Roberto Carlos e principalmente pelo objetivo do evento em tempos difíceis nós precisamos entender que nós precisamos nos unir nos aglotinar e o objetivo desse evento é esse a gente espera que o público compareça que vai ser um espetáculo belíssimo E agora, ó aquela palhinha vamos lá? Não adianta nem tentar me esquecer essa não pode faltar, né? Gil Paixão valeu, querido! A sambista Monique Soares essa então quer dizer já acompanha todos os eventos da Associação Amigos do Rinho não é isso, Monique? Graças a Deus desde o início a gente tá fazendo aquela corrente do bem ajudando sempre fazendo tudo possível e impossível pra tá aqui ajudando a galera e você vem com a gente gostoso demais, viu? Felícia! Beijo! Vou me prender esses anseios Antes que eu tinha um sufoque Vou me prender na madrugada Pra encontrar o teu abraço Depois de toda a tua valgada Vou me ganhar do teu cansaço Se eu me portasse nesse instante Sou dominado se grande Vou me sentir um gigante A presidente da Associação Amigos do Rinho Grace Vasconcelos Gente, show belíssimo 10 artistas da cidade nessa bela homenagem ao rei Roberto Carlos Tudo de bom, né, Ronaldo? Uma noite maravilhosa onde todos vieram com o intuito da solidariedade e eu só tenho a agradecer aos artistas as pessoas que a apoiaram você como apoiador Antônio e assim vai tantos amigos que nos ajudaram a realizar esse evento hoje E você é detalhista eu gosto você é das minhas porque você vê todos os detalhes vê o time toda a produção não só quando eu falo em artistas os cantores mas também a banda um coral na entrada enfim a plateia e o público presente tem que ter esse detalhe virginiana ah, tá explicado isso faz parte eu acho que a gente tem que dar o amor né, eu acho que fazendo com vontade com amor acho que tudo corre bem tudo dá certo né perfeito tô feliz meu amor a pergunta como vai você? nossa, eu vou muito bem parabéns show e vamos aguardar porque vem mais novidades ainda até o final do ano da associação mais uma pra encerrar com chave de olho não é? vamos lá é isso aí eu encerro o programa com mais imagens do show beneficente como vai você obrigado pela audiência pela companhia beijo na alma fico com Deus e até a próxima estrelas mudam de luta chegam mais perto sobre a fé e ainda brindam na manhã depois do nosso adormecer e na grandeza desce instante o amor que a volta se sabe e na beleza dessa hora o sol espera pra nascer